O curso de Inseminação Artificial aqui no CETA é uma tradição. Dentro do curso a gente aborda os assuntos de sil, reprodução, sanidade, melhoramento genético e aulas práticas. Nós temos seis aulas práticas, uma diversidade de vacas aqui para fazer a aula prática na aplicação da vaca. A gente tem outra aula que a gente faz o manejo correto de botijão, como descongelar o seme corretamente. E o curso tem uma duração de 40 horas. A dificuldade nos primeiros dias era grande, mas agora o conhecimento que o pessoal daqui repassou para a gente, deu para a gente pegar o foco disso e colocar em prática na propriedade. Para a guria é mais difícil porque a gente sente muita dor no braço. Então a primeira vez que tu coloca a mão lá, tu pensa em chorar e pensa em desistir, porque tu não vai conseguir. Mas aí com o tempo, no segundo dia, tu já consegue. Quando tu consegue fazer a primeira, tu fica naquela alegria toda. Ah, consegui fazer uma. E daí vai indo, e daí tu vai conseguindo fazer mais. A gente tem uma boa avaliação do curso. Quem que tiver interesse e quiser procurar e fazer um dos cursos do CETAM, procurem a imaterra dos seus municípios ou se informem pelo telefone do CETAM. Oi! Oi! Obrigado.